No vídeo de hoje vamos analisar mais 5 desqualificações que aconteceram nas competições europeias desta temporada. Acho que já não te preciso explicar como é que funciona a dinâmica deste vídeo, desta série, mas basicamente eu para cada um destes vídeos trago 5 desqualificações que eu não vi, a menos que tenham sido equipas portuguesas em jogos que eu tenho analisado aqui no canal. Aí, realmente, vi. Mas fora isso, 5 desqualificações que aconteceram na edição deste ano das competições europeias e o objetivo principal é entreter-te, mas também dar-te a conhecer um bocadinho daquilo que é arbitragem e o porquê de ser desqualificação. E então, naquelas desqualificações mais polémicas, mais dúbias, mais tudo, explicar-te o porquê de ser desqualificação, e até pode acontecer, ainda não aconteceu, mas poderá acontecer, alguma desqualificação ter sido dada de forma errada ou que, na nossa perspectiva, foi o chamado too much. Mas isso são outros 500, a partir de todas as desqualificações que temos aqui foram muito bem atribuídas porque estamos a falar de artes de topo mundial. Mas antes de avançar, dizer-te que se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achas que deves, comentário, guys. Bora lá então arrancar com mais 5 desqualificações. Vamos ver o que é que o vídeo de hoje nos reserva de diferente dos últimos 3 episódios. Estou muito curioso, bora lá então arrancar. Bem, com o primeiro lance de desqualificação, começamos com um joguinho da European League. Ok, vamos começar com um joguinho da European League. Temos então um jogo que oferta a frente das equipas do Benidorm de Espanha e a equipa islandesa do Valour. Resultado final, 29-32, venceu a equipa islandesa. Jogador desqualificado, Alexander Yuliusen, jogador do Valour da Islândia. Minuto de desqualificação, 17-36. Portanto, estávamos com 17 minutos e 36 segundos jogados da primeira parte. Bora lá então ver o que aconteceu neste lance. Dizer-te ainda que a equipa do Benidorm está a jogar de azul, já a equipa do Valour está a jogar de branco. Vamos então ver o que é que aconteceu neste lance. Ok, temos aqui uma repetição de um golinho, parece-me, do Valour. Ok, muita informação no grafismo, esperem lá. Temos duas exclusões ativas, vou sumir que são exclusões. Temos duas exclusões ativas, uma para cada lado, 17 minutos e 29 segundos de jogo. 6-9, vence a equipa do Valour. O Benidorm está no ataque, o Valour está na defesa. Eu não sei quem é o Alexander Yuliusen. Vamos descobrir, ok gente, é uma questão de tempo. Enquanto isso, Benidorm a circular. Ok, contacto na cara. Ok, vamos então por partes. Como já deu para perceber, estamos perante o lance de contacto na... Eu disse inicialmente na cara, mas é um contacto na cabeça, nesta região superior. Ou seja, vamos contar como sendo uma região do pescoço para cima. Sendo um contacto na cabeça, há que ter um maior rigor em termos de avaliação do lance, pois estamos a falar de uma zona que é muito sensível. Uma zona que se tu reparares na grande generalidade dos casos, sempre que existe um contacto, os artes por norma neste tipo de lances, sancionam pelo menos, e atenção a esta expressão, pelo menos com uma exclusão de 2 minutos. Ou seja, o facto de dizer, pelo menos, exclusão, estamos a incluir a hipótese de poder chegar a uma desqualificação, como já sabemos que neste caso em específico, irá acontecer. Esta abordagem, e segundo o que me parece, esta abordagem foi feita com esta zona exterior do braço. Portanto, estamos a falar de um contacto com esta zona, possivelmente do... Eu ia dizer do cotovelo, mas não. Esta zona mais próxima do pulso, o que não deixa de ser uma zona exterior, mas se fosse com o cotovelo, ou seja, estaria a equacionar uma possibilidade de ter sido um contacto assim, e levar o braço à frente, contactar assim, defender desta forma, isso é desqualificação, sem a menor das dúvidas. Agora, uma abordagem com esta zona exterior do braço, continua a ser uma desqualificação, a meu ver. Agora, não é tão grave, ok? Não é tão grave, a meu ver, como abordar o jogador com esta zona do cotovelo, o que, por vezes, até pode ser encarado como alguma maldade, ok? Não foi o caso. Aqui vemos que o jogador estende o braço, e atinge na zona do pescoço, da cabeça, o Ivan Rodrigues com esta zona próxima do cotovelo. Vá, esta zona do... Próxima do cotovelo. Esta zona próxima do pulso, mas não deixa de ser com a zona exterior do braço. Aqui também entra em consideração uma coisa, um ponto, ou um aspecto que é muito importante, que é a relação causa e efeito, que eu tenho falado muito nesta série, aliás, falei mais no último vídeo, e que é algo que os artes têm que ter em consideração. Por falar em árbitros, os artes, como podem ver, estão a estabelecerem muito bem o protocolo. Portanto, estamos a falar de um contacto numa zona bastante sensível, numa zona que poderá colocar em risco a integridade física do jogador, neste caso, atacante, e, pois, é a abordagem do próprio jogador defensor, que é uma abordagem com a parte exterior do braço, ainda que se perceba que ele com o braço direito estava a controlar o pivô, e uma vez que o jogador atacante estava a tomar uma trajetória interior, só o braço esquerdo sobrava para travar, para impedir que o jogador tomasse aquela trajetória, para o defender, mas a abordagem com a zona exterior, aquela extensão do braço, o contacto no pescoço, é muito tramado, e tudo isto culmina numa possível desqualificação, que foi o caso, e o jogador está mesmo mal. Vejam aqui o Ivan Rodrigues, vamos ver aqui a repetição, o Ivan Rodrigues se viu mesmo muito mal deste lance, cá está, quase cá, há ali um contacto, opa, na repetição não dá para ter noção da intensidade, o impacto do contacto, da força, mas é perigoso, porque o jogador está em corrida, é um contra-movimento, não é? Portanto, é a mesma coisa que parares o movimento de um jogador que está a correr, com uma mão no pescoço, com um braço no pescoço, meu, é muito perigoso, ok? É muito perigoso, tens de ter isso em consideração, que o jogador está a correr, e há ali algo que lhe para o movimento, e ainda por cima trava, ou na zona do pescoço, é muito perigoso, ok gente? É muito perigoso, por acaso, ele aqui já parece estar, aparenta estar melhor, mas sim, a desqualificação vai ao encontro daquilo que é mais plausível de ser atribuído neste lance em questão, portanto, nada a dizer, excelente decisão da dupla de arbitragem, vamos então avançar para o próximo lance, que é do mesmo jogo, portanto, é mais uma desqualificação, e também para o jogador do Valor, portanto, o Valor no mesmo jogo conseguiu ter duas desqualificações, meu Deus, qual a probabilidade? Neste caso, o jogador desqualificado, Thor Gilsbaldur, sendo jogador do Valor da Islândia, minuto de desqualificação, 55-48, portanto, estávamos já dentro dos últimos 5 minutos do encontro, vamos então ver o que é que aconteceu aqui, gente, eu não sei não, mas, opá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ok, temos aqui um lançamento de saída, provavelmente foi golo, eventualmente existiu um timeout para a equipa do Benidorm, calculo que tenha sido isso, ou então uma paragem de jogo, pronto, o timeout é uma paragem de jogo, portanto, é igual, pronto, Benidorm no ataque, eu não sei quem é o Thor Gilsbaldursen, mas também já vamos descobrir, aí, ok, pronto, olha, e foi, espera, foi o Ivan, foi o Ivan Rodrigues outra vez, meu, ai meu Deus, o homem sacou duas desqualificações no mesmo jogo, a malta do Benidorm tem que lhe fazer uma estátua, meu, isto, o que, meu, o eu, esperem lá, eu não estou atento ao lance, esperem, opá, como é que é possível o mesmo jogador, no mesmo jogo, sacar duas desqualificações, epá, há jogadores que realmente são dotados para certas coisas, e o Ivan Rodrigues é mesmo dotado para sacar cavar desqualificações, cavar soa mal, sacar, pronto, cavar parece que ele está a fazer a falta, bem, vamos então olhar para aquilo que aconteceu aqui agora de uma forma mais séria, cá está Ivan Rodrigues ali a atacar, segundo, terceiro, e depois temos ali, ok, temos um, lá está, em lance corrido, e vamos começar já por este lado, ou por este ponto, em lance corrido, parece que o Ivan Rodrigues se baixa um bocadinho e força ali um bocado o contacto, além do facto do contacto parecer não ter atingido zonas perigosas do corpo do Ivan Rodrigues, ou seja, parece que não atinge a zona do pescoço, a zona da cabeça, que são zonas como eu já fiz referência há pouco, zonas mais sensíveis, ainda assim, não é por não ser um contacto no pescoço, e ser mais abaixo, que não deixa de ser passível de desqualificação, ok gente, eu dou-te um caso muito simples e direto e concreto, que é, se deses um soco na cara a um gajo, ou um soco no peito de um gajo, é desqualificação, ponto final, é um soco para todos os efeitos, ok, isto foi o extremo, ok, foi um exemplo ir mesmo ao extremo, mas o que eu quero dizer aqui, é que parece-me que o Ivan Rodrigues se faz um bocadinho à falta, mas deixem-me ver a repetição, porque eu não vou tirar já conclusões, sem ter a certeza daquilo que estou a dizer, ok, ali a dupla de arbitragem, estabeleceu o protocolo, muito bem, novamente, portanto é mesmo a dupla de arbitragem, é o mesmo jogo, gente, apá, parece-me que ele se faz um bocado à falta, atenção gente, há aqui um aspecto que há que ter em consideração, mesmo para ser uma sanção para o Thor Gilles-Baldurson, ou seja, mesmo que não seja desqualificação, só o facto de ele fazer aquela abertura de braços, e quase que, tá, daqui não passes, essa abertura de braços, a forma como ele defende o jogador, aborda o jogador, é, só por isso já é passível de 2 minutos, de exclusão, aqui, eu acho que vai, a crescer o facto de ter sido um contacto, na zona do pescoço, lá está, sinelétrica do ar, pronto, lá está, a dupla entenda que foi um contacto no pescoço, e eu por acaso nunca consegui ter a certeza se foi o contacto no pescoço, é sim, eu aceito a desqualificação, pelo facto, pela abordagem em si, portanto, uma abordagem ostensiva, uma abordagem sem qualquer prudência, ou seja, uma abordagem totalmente imprudente, agora, eu não tenho a certeza quanto ao contacto ter sido no pescoço, vamos ver se esta repetição é mais esclarecedora, ah, deu-lhe, 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 nem fodendo, deu-lhe, deu-lhe no pescoço, deu, então, ei, que troçada, estão a ver eu aqui atrás, meu, é por isso é que eu não tiro conclusões precipitadas, meu, e eu não afirmo nada sem ter a certeza e sem ver os ângulos todos, aqui, em tempo real, ok, aceito uma desqualificação, pela abordagem em si, por causa daquele movimento escusado, daquela imprudência do Val Dursen, aqui nesta repetição, pá, parece um defender normal em que o Ivan Rodrigues se baixa um bocá, portanto, deixa-se cair um bocadinho, e daí também forçar um bocadinho mais o contacto e este aparato todo, mas agora, esta segunda repetição é 100% esclarecedora, e conclusiva, gente, isto é uma troçadela, meu, ei, é desqualificação, nada a dizer, excelente decisão, muito bem a dupla de arbitragem, lá está, provavelmente, tendo em conta o posicionamento dos artes, eles estariam com uma melhor visão, com um melhor ângulo, com um melhor posicionamento do que nós, para ver este lance, e se calhar viram logo à primeira, que foi mesmo uma troçadela ali, do Val Dursen sobre o Ivan Rodrigues, agora, tu nunca podes tirar conclusões, tendo por base um único ângulo, uma única câmara, uma única repetição, vê tudo direitinho, espera por ver todas as repetições que existem, todos os ângulos que existem, e quando chegar a uma repetição, ou um ponto, ou um ângulo, que realmente dê para ver o contacto, com a maior proximidade possível, ei, tira-se as conclusões, e esta segunda repetição, permitiu ver exatamente isso, e é 100% desqualificação, gente, nada a dizer, muito bem, esta dupla de arbitragem, nestas duas desqualificações, sim senhor, avançando, temos o terceiro clipe de desqualificação, deste vídeo, e agora vamos para a Champions League, ok, largamos a European League, não quer dizer, que mais tarde, não voltemos à European League, eu não sei gente, mas para já, vamos à Champions League, temos então o jogo que colocou frente a frente, as equipas do Barcelona, de Espanha, e o Célia, da Eslovénia, resultado final, 38-30, venceu o Barcelona, jogador desqualificado, Tade Maza, e jogador do Célia, da Eslovénia, minuto de desqualificação, 55-42, portanto, estávamos já dentro dos últimos 5 minutos, da segunda parte deste encontro, bora lá então ver o que aconteceu aqui, bem, Barcelona, ah, peraim aí, Barcelona, que joga com o seu tradicional equipamento, aquele azul, roxo, pronto, essas cores todas, e o Célia que está a jogar de amarelo e azul, Barcelona no ataque, o Barcelona, Dicamemo, lateral direito, Melvin Richardson central, e o Aniel Langaro, lateral esquerdo, eu não sei quem é o Tade Maza, mas já vamos descobrir gente, e que traçadela meu, ai meu Deus, e como é que, uma pergunta, peraim, uma pergunta muito simples, nada de especial, como é que o Aniel Langaro saiu tranquilo deste lance, gente, ele levou uma traçada no pescoço meu, ai meu Deus, o movimento, o movimento que a cabeça faz, diz tudo sobre o perigo e a gravidade deste lance, ai, eu não sei, pois ele está ali, ele sai, era ele, não é que estava ali assim com a mão no pescoço, não é, ou aquele ao Fabregas, não aquele ao Fabregas, apá, eu não sei, eu não sei como é que ele sai bem deste lance meu, pronto, vamos então por partes, com o primeiro acontecimento que está aqui retratado, temos então esta abordagem por parte do jogador do Célia, uma abordagem em que claramente existe uma extensão do braço, e um contacto, parece-me a esta distância, um contacto com a palma da mão, ou seja, com a mão no pescoço do jogador, neste caso, no Aniel Langaro, o lateral esquerdo da equipa do Barcelona, um contacto que, em termos de intensidade, eu acho que o movimento que a cabeça, a reação que a cabeça do jogador do Aniel Langaro tem, acho que já esclareçou quanto à intensidade, ou seja, foi um contacto bastante durinho, vejam, a cabeça faz aquele movimento para trás, o que demonstra que lance feio, e depois temos então a sequência do lance, ou seja, o lance não fica por aqui, e o importante de dizer a partir deste ponto, que é o arte central, o arte central, o arte baliza, e ele ainda antes do Aniel Langaro estar, partir para a aliza e consequentemente chegar ao golo, e estão a ver, ele inicia uma pequena marcha, uma corrida na direção do jogador, ou seja, ele imediatamente percebeu que este lance, vai ser um lance alvo de protocolo, e que eventualmente, poderá ser uma desqualificação, tu notas logo isto na postura do arte, portanto, o facto de ele ir ali a correr, e pronto, depois o Aniel Langaro chega ao golo, e aqui entra um ponto muito importante do jogo, que é o momento em que a dupla de arbitragem, estabelece o protocolo, este protocolo é muito importante, que é para mostrar às pessoas, ao público, à bancada, aos jogadores, aos treinadores, que está a ser tomada uma decisão a frio, uma decisão ponderada, conversada, ou seja, uma decisão no fundo unânime, em que qualquer que seja a decisão, foi uma decisão tendo por base, tudo aquilo que aconteceu no lance, e tudo aquilo que os artes entenderam ser perigoso, ou não, ou passível de desqualificação, ou não. Aqui, como poderás ver, vai tirar o cartão vermelho do bolso, portanto, desqualificação, para o Tade Maze, e cá está a sinalética do arte, a explicar exatamente isso, contacto na cara, contacto no pescoço, acaba por ser irrelevante neste caso, porque quer tivesse ido na cara, quer tivesse ido no pescoço, culminaria numa desqualificação, ponto final, são abordagens muito perigosas, como eu já falei aqui no vídeo, esta região, uma região muito sensível, cabeça, pescoço, é uma região muito sensível, e uma região que, por norma, quando existe contacto, então, com esta intensidade, nem se coloca a hipótese de exclusão, é desqualificação, ponto final, e portanto, temos aqui a exclusão, vamos gerar então a repetição, de cá mesmo a cruzar, eia meu, e agora na repetição, até me arrepiei, olha, é importante dizer isto, um ponto chave, um ponto chave, para tu perceberes que se um lance, atenção, que isto não é 100% correto, ok, eu vou dizer agora, isto não é uma verdade absoluta, atenção, mas, uma forma, algo que te poderá ajudar, a perceber, se um lance, é ou não, passível de desqualificação, ou melhor, não é passível, se o lance, é ou não, desqualificação, é a tua reação inconsciente, ou a tua reação interior, neste caso, que eu exteriorizei, que é este, quando tens esta reação, perante o lance, não duvides, é desqualificação, ok, a não ser que tu, por uma coisa mínima, tenhas esta reação, pronto, aí, já é diferente, mas, por norma, quando tens esta reação de, é cartão vermelho, ok, desqualificação, por norma, atenção, pelo menos eu falo por mim, sempre que eu me deixo, surpreender, por este tipo de lance, portanto, sempre que eu tenho esta reação de, meu Deus, pá, sempre que eu me deixo sensibilizar desta forma, sempre que eu tenho esta expressão, sempre que eu tenho esta reação, por norma, culmina sempre numa desqualificação o lance, ok, ou é ponderado pelos artes em que estão, sancionado com uma possível desqualificação o jogador, aqui, desqualificação, nada a dizer, ok, deste ângulo nem pareceu assim tão grave, é grave, é grave, muito grave, gente, ponto final, não me lixem, é grave, eu só quero, só estou a dizer é que deste ângulo até parece, porque pareceu inicialmente que o jogador até prendeu assim com a mão, o pescoço e fez ali o movimento, pá, até me arrepio, mas, deste ângulo parece que foi mais assim na camisola, mais lateral, foi mais de raspão, digamos assim, mas, mas gente, houve o contacto, ok, o contacto aconteceu, nada a dizer, da excelente decisão dos lances de desqualificações mais óbvias, a meu ver, que tivemos aqui no canal até o momento, portanto, excelente decisão, corretíssimo, vamos então avançar para o quarto clipe de desqualificação deste vídeo, bora lá então. Como quarto lance de desqualificação deste vídeo, temos mais um joguinho de Champions League, no caso, um jogo que colocou frente a frente as equipas do Nantes, equipa francesa e o Alborg, equipa dinamarquesa, resulta a final 35-28, venceu a equipa do Nantes, jogador de desqualificar Lucas Sandel, jogador do... Lucas Sandel foi desqualificado, pronto, é um jogador como os outros, eu só estou a surpreender por ter tido Lucas Sandel, ok, um jogador assim, bastante conhecido, pelo menos para mim, bastante conhecido, lateral direito desta equipa do Alborg, ok, minuto de desqualificação, 16-29, portanto, 16 minutos e 29 segundos da primeira parte, foi-se-dinha esta sanção, só jogou um pouquinho de tempo o Lucas Sandel, ok, bem, vamos lá então olhar para aquilo que aconteceu, ah, parém aí, parém aí, parém aí, a equipa do Nantes está a jogar de cinzento, e a equipa do Alborg de branco, ok, ok, temos aqui o remato da equipa do Nantes, nada a dizer, não é que o lance, ok, Alborg no ataque, ok, Lucas Sandel com a bola, Lucas Sandel é o lateral direito, cá está ele com a bola, ok, recuperação defensiva do Nantes, transição, transição ofensiva, acelera, ok, ei, ei, ao Lucas Sandel, ei, ao Lucas Sandel, o que tu foste fazer, rapaz, ei, rapaz, o que tu foste fazer, homem, é claro, nem é preciso protocolo, ei, a Lucas Sandel, o que é que tu foste fazer, rapaz, ai, meu Deus, ei, a gente, que abordagem perigosa, vá, ao menos temos um lance diferente dos anteriores, ok, já não é contactos no pescoço, contactos na cara, contactos na cabeça, vamos ver aqui a repetição, ei, eu prendo ali o braço, para quê, a pergunta que eu faço, para quê, meu, para quê, ok, vamos então por partes, gente, isto é assim, há que olhar para diferentes faces deste lance, e estes lances são, pá, requer um rigor tremendo por parte da dupla de arbitragem, atenção que este lance em concreto, acho que foi bastante explícito aquilo que aconteceu, e foi bastante claro que é desqualificação, ponto final, ok, em primeiro lugar, temos que dissociar duas ideias que tu possas ter, que é, tu podes achar que, para ser desqualificação num lance como este, o jogador tem que estar isolado, tem que estar de frente para a baliza, sem jogadores à volta, se tiver jogadores pela frente, como é o caso, e porventura aparecer ali um jogador, como aparece o Lucas Sandel, a puxar o braço por trás, mas em que o jogador já não está isolado, já tem muitos defensores pela frente, isto é dois minutos que se lixe, este é um raciocínio que tu tens muitas vezes, que é, só se o jogador estivesse isolado para a baliza, é que seria claramente desqualificação para mim, isto é uma ideia muito errada, é uma ideia que muitos de vocês, não estou a dizer que vocês todos, mas muitos de vocês têm, e é, uma vez mais, uma ideia totalmente errada, tu para avaliares um lance, e decidires se é ou não desqualificação, tu tens em consideração o contacto, mais tarde sim, poderá entrar para a equação, o facto de o jogador estar isolado, se não está numa clara ocasião de golo, pronto, isto e aquilo, mas para todos os efeitos, o primeiro critério, o primeiro ponto de ter em consideração, para se ponderar, se acionar o jogador com uma desqualificação, é o contacto, a forma como aconteceu o contacto, a abordagem, e mais tarde, se for necessário, e se for interessante para o caso, ponderar ou colocar na equação, a questão do jogador estar isolado ou não, o whatever, ok? Agora, este é um erro que muitos de vocês cometem no vosso raciocínio, e que muitas vezes vos faz dizer, epá, isto não é, epá, dois minutitos, olha, ele nem está isolado, que é muitas vezes o que vocês dizem, ele nem está isolado, ok? O puxou-me por trás, dois minutos, ele nem está isolado, tem jogadores pela frente, não estava sozinho para a baliza, nada de especial, não é assim que se avalia este tipo de lança, ok? Não interessa se o jogador está isolado ou se não está, mas neste lance em específico, estamos ao fato de um jogador que está prestes a rematar a baliza, portanto, eu não tenho a certeza, mas certamente teremos agora, mais para a frente, uma repetição mais esclarecedora nesse sentido, mas eu acho que o jogador já está, numa fase inicial de armar o braço, para executar o remato, ou seja, já está com a cabeça em modo remato, ou seja, o foco do jogador é puxar a colatra atrás e mandar ali uma chicotada e marcar a gola, ok? Portanto, quando o teu corpo, quando a tua cabeça já está a pensar no remato, portanto, o teu corpo já está em fase de remato, em modo remato, todo e qualquer contacto que exista no braço de remato, é de um perigo tremendo. E aqui o Lucas Sandel foi tremendamente imprudente, foi uma atitude completamente antidesportiva desnecessária, não tinha razão de ser, não tinha razão de acontecer, não havia qualquer motivo para isto ter acontecido agora. Temos que terem atenção, sim, outros fatores, que fatores? O resultado, portanto, o jogo, como se nota, não estava a correr defeição à equipa do Alborg, não é todos os dias que vemos um Alborg a perder por 6 golos de diferença, ok? Portanto, a equipa certamente já estaria ali a ferver um bocado, o Lucas Sandel um bocadinho mais impaciente, isto acaba por ser o acumular todos esses fatores, ok? Isto acaba por ser uma consequência de tudo isso, mas não pode acontecer este contacto, ok gente? Não pode. Aliás, até foi tirado um golo ao Alborg, portanto, vejam, ok, o jogador por acaso ainda não estava com o braço armado, mas não deixa de ser perigoso, gente, é um puxão por trás, vejam novamente, ok, não estava a executar o remate ainda, dou-te essa de barato, agora, isto não pode acontecer, meu, puxar o braço, puxar o braço, ainda por cima, vejam, vejam, isto é muito perigoso, isto é muito perigoso, vocês, eu acredito que vocês tenham, ok? Vocês se praticam, se são jogadores dando bola, têm certamente noção disto, mas isto é muito perigoso, ok? Se não tens essa noção, isto é extremamente perigoso, e pá, até me arrepio ver a repetição, meu, vejam, cá está, o próprio jogador até já está, até faz o movimento de remate já sem a bola, não é? Ia, meu, o jogador já estava para armar o braço e para rematar, aquela repetição mais lenta induziu um bocadinho em erro, mas o jogador já ia, já estava ali no momento de armar o braço para executar o remate, é como eu te disse, é muito perigoso, foi uma abordagem muito perigosa, uma abordagem extremamente imprudente por parte do Lucas Sandel, e desqualificação, nada a dizer, gente, desqualificação claríssima, nada a dizer, e não me venhas com a questão do jogador, ah, não está a isolar, tem defensores à frente, foi um contacto por trazer dois minutos, essa não cola, arrepiei-me, e não estava a esperar deste clipe, mas pronto, vamos então avançar para o próximo, e fechar este vídeo, bem, como quinta desqualificação, como quinto lance de desqualificação, e para fechar este vídeo, portanto, quinto e último lance deste vídeo, temos mais um joguinho de Champions League, no caso, Futebol Clube do Porto, temos então um jogo que colocou frente a frente das equipas do GOG, equipa dinamarquesa, e o Futebol Clube do Porto, equipa portuguesa, resultado final, 34-33, venceu a equipa do GOG, jogador desqualificado, Daimar Salina, ok, minuto de desqualificação, 58-51, portanto, estávamos já dentro, ou já íamos entrar no último minuto do encontro, estávamos já dentro dos últimos dois minutos, bora lá então ver o que é que o Daimar fez aqui, bem, equipa do GOG, como tu acredites já, pronto, sabes as coisas do Futebol Clube do Porto, podes não saber do GOG, o GOG está a jogar de camisola amarela, calção vermelho, já o Futebol Clube do Porto, o tradicional azul e branco, bem, Daimar Salina está como terceiro defensor do lado esquerdo, está neste momento com o pivô, vamos ver então o que é que vai acontecer aqui, o Futebol Clube do Porto está a jogar na Dinamarca, jogo equilibrado, 33-33, eiii, eiii, já se estou a embrulhar todos, é o fim, eu já falo, deixem-me ver a repetição, eu já vou falar, isto tem muito que se liga, olhem, contacto no braço, há bocado tivemos o contacto no braço de Lucas Sandel, mais um contacto no braço, este frontal sim, mas já vamos falar sobre isso, eu só quero é ver a repetição, cá está, sobe, este não é o Christopher Dreyer, Dreyer, é o Christopher Dreyer, não é ele, acho que este é o Christopher Dreyer, do GOG, acho que eu, cá está, desculpa, desculpação para Ademar, ok, vamos então por partes, vamos ver novamente o lance em tempo real, ok, está aqui o jogador do GOG, largar a trajetória, tomar uma distória larga, para assumir o remate de meia distância, e temos o Dai Marcelina, consequentemente, a sair ao porto da bola, para impedir que o remate aconteça, aqui, estamos perante o lance de contacto frontal, sim, mas perante um jogador, que está a executar um remate, e que se encontra em momento de suspensão, ou seja, que está no ar, gente, estes contactos no ar, nós já analisamos aqui, contactos no ar, já não sei se foi no primeiro episódio, eu acho que já foi em vários vídeos, desta série, já analisamos estes contactos, estas abordagens, de jogadores, no caso defensores, perante jogadores atacantes, em que o jogador atacante, está no ar, a rematar, e estes contactos, são muito perigosos, normalmente, tu utilizas sempre como argumento, para dizer que isto, não é desqualificação, o facto de ter sido um contacto frontal, gente, quando o jogador está em suspensão, não tem ponta por onde se amparar, ok, não tem qualquer controle, sobre os seus movimentos, ou seja, o que é que isto quer dizer, todo e qualquer toque, contacto externo, que aconteça, que o jogador, neste caso, rematador, jogador atacante, não esteja à espera, é bastante perigoso, coloca imediatamente em risco, a integridade física do jogador, pode ser um toquezinho com o dedo, pode ser um empurrãozinho, pode ser um encosto, pode ser um contacto no braço, pode ser qualquer coisa, um contacto nos pés, todo e qualquer toque, que aconteça, no jogador que está em suspensão, em momento de remate, é perigoso, e coloca em risco, a integridade física, do jogador, ponto final, neste caso em específico, que vai entrar em consideração, a tal questão da relação, causa e efeito, que é a forma como, o jogador do GOG cai, que como te podes ver gente, é assim, eu ouvi aqui, um ta, eu não sei se o ta, foi o contacto no braço do jogador, ou se foi o jogador a bater no chão, gente, deixem-me ouvir, não sei se estamos com delay de som, mas, eu ouvi dois tares, tares, um foi no braço 100%, depois ouvi outro, não sei se foi o pé do jogador a bater no chão, se foi o tronco do jogador a bater no chão, relação causa e efeito, gente, na própria abordagem, mesmo que o jogador saísse bem deste lance, e por acaso, conseguisse apoiar o pé no chão, equilibrar-se ou desequilibrar-se minimamente, eu acho que ainda assim seria um lance, que os artes iriam estabelecer o protocolo, ponderar a desqualificação, se acionar com desqualificação, poderia isso ser um fator sim decisivo, para não ser desqualificação, portanto, ser o chamado dois minutos a roçar a desqualificação, mas, neste caso em particular, gente, a forma como ele cai, a forma como ele fica, isto arrepia qualquer gai, gente, isto é muito perigoso, e pronto, uma coisa que não pode acontecer, isto é importante dizer, é esta reação por parte dos jogadores do GOG, eu percebo, no calor do momento, uma troçada, que o Leymar deu ali ao jogador do GOG, no caso ao Christopher Dreyer, mas esta reação por parte dos jogadores do GOG, não pode acontecer, da mesma forma que a reação por parte dos jogadores do GOG, como podia ser de outra equipa qualquer, estas reações não podem acontecer, mas um gajo percebe, porque foi um lance bastante aparatoso, e também o jogo está muito equilibrado, as equipas estão cansadas, portanto, o oxigênio já nos conserve da mesma forma, e acontece isto, esta reação é perfeitamente natural, não pode acontecer, mas é natural, viram ali o pormenor da dupla de arbitragem, está a estabelecer o protocolo, portanto, enquanto o jogador está a ser assistido, a dupla vai avaliando o lance, vão falando, vão conferenciando, e isto é um aspecto muito importante, que eu considero muito importante, que é, o jogador está a ser assistido, não há nada que aproximar do jogador, deixa o jogador ser assistido, afastas, vejas o lance, ou controlas a situação, neste caso, a assistência ao jogador, de longe, de cá atrás, e ao mesmo tempo vais falando com o teu colega, conferenciando, então, uma decisão, tentando chegar ali, ou uma decisão final, se neste caso, é para dar a desqualificação, ou não, aqui, pela forma como o Daimaru, saindo a abordar o jogador, e vamos já nesta terceira, ou quarta repetição, já nem sei a quantas ando, mas aqui, a forma como o Daimaru, saindo a abordar o jogador, é de uma tremenda importância, ou seja, não estou a dizer que o Daimaru, foi com maldade, não foi, não foi, 100% que não foi, agora, obviamente que ele estava mais preocupado, com a bola, a ver se a bola tinha entrado, porque ele não chegou a tempo ao jogador, já chegou tarde, portanto, deixa eu ver se não é golo, o jogo está equilibrado, portanto, ele cagou completamente no jogador, de forma natural, ok, e isso acaba por ser, aliás, isso acabou também por provocar, este impacto no chão, portanto, esta queda, não é, porque lá está, o Daimaru não foi aquele defensor, que provoca o contacto, mas que depois ampara, a queda do jogador, e se por acaso, o Daimaru se tivesse preocupado, em amparar a queda do jogador do GOG, provavelmente, não teria sido a desqualificação, muito provavelmente, uma exclusão, eventualmente, sim, agora, a forma como o Daimaru, encaro o lance, que é, caga, e vamos colocar, entre aspas, obviamente, no jogador do GOG, provocando, então, esta queda, vejam o jogador do GOG, agarrado completamente ao Daimaru, o Daimaru a cagar completamente nele, coitado, está preocupado com a bola, a ver se a bola entra ou não, e o jogador cai completamente desamparado, portanto, é, é, esta conduta do Daimaru Salina, portanto, este comportamento, esta conduta, esta abordagem, tudo isto, todo este comportamento, quer durante a ação defensiva, neste caso, a ação faltosa, quer, posterior a ação faltosa, que é este frame que nós estamos a ver agora, que é, já depois desta falta grave ter acontecido, e ele ter, entre aspas, cagado, tudo isto, o que o Minna então, vai ao encontro de uma desqualificação, ok, e, e pronto, lá está o, vejam aqui novamente, lembrar contacto, deixou o jogador ir, estão a ver, não há aquela preocupação em amparar a queda do jogador, parecendo que não, o amparar a queda do jogador, a ter essa preocupação, acaba por atenuar, em parte, o, a decisão dos aros, ou seja, pode ser a diferença, como eu disse, e um, dois minutos a roçar a desqualificação, agora, neste caso em específico, e olhando para tudo isto que aconteceu no lance, é desqualificação, nada a dizer, um lance extremamente perigoso, coloca verdadeiramente em risco a integridade física do jogador atacante, e é uma conduta antidesportiva extremamente grave, portanto, nada a dizer, desqualificação ajusta-se perfeitamente a este lance, gente, estão então assim analisados, mais cinco analisadas, mais cinco desqualificações, resta-me só agradecer, todo o apoio deixado aqui no canal, com vocês, foi Greg Diz, até à próxima, e foi, papau! E aí Tchau! 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 Tchau!